Boa galera Galera, vou passar um acento para vocês aqui Sobre esse refiador aqui Tá vendo? Um topelinho que aqui é AC1200 O que estava acontecendo galera? Quando eu ligava ele Se conectar o cabo De rede Ele ficava normal Com as três luzes acesas Quando eu conectava o cabo de rede Num cabo azul Ele dava um sinal, ficava laranja Aí depois ele dava para verde Não dava nem três segundos Ele resetava o roteador de volta Entendeu? O roteador resetava Aí ele voltava de novo Ficava laranja E sempre se sintoma Aí eu fiz o que? O primeiro teste Troquei esses capacitores aí A alimentação dele, esses três aí Nada Aí eu fiz o que? Coloquei lá na chanda Na Nessa peça aqui aí Chanda o cheireiro Sei lá, essa espécie que não se dá Eu sei que dá certo Porque sempre eu trabalho com ela aqui Entendeu? Aí eu tirei o Tirei o sensor, proteção Quando ele fica até demais Ele desliga E depois quando vai esfriar Ele liga de novo Vou tirar ele para ficar sempre quente mesmo Para trabalhar só com isso mesmo Para dar rebalho nas minhas peças Eu trabalho Sempre recupero placa de televisão aqui Computador, tudo aqui Aconteceu o que? Eu peguei Troquei, né? E nada Os capacitores Aí eu fiz o que? Levei lá ela para aqui Deixei lá Bem quente mesmo pessoal Pode deixar mesmo Mas deixei lá Deu um tempo Tirei Ao perceber Na hora que esfriou Quando coloquei Liguei de novo Coloquei o cabo de internet Ele demorou um pouquinho mais, né? Que ele não demorava muito E desligou de novo O mesmo problema Aconteceu de novo Aí eu, né? Percebi Que estava com alguma soda Fria aqui nesses componentes Aqui, aí Os seis dele, entendeu? Por aqui, aí Sei também aqui A memória dele aqui, aí Alguma coisa Está dando problema aqui Aí eu peguei Coloquei de novo Liguei lá ela E deixei lá Agora deixei mesmo Deixar mesmo Sem medo pessoal Agora você colocar Uma parte Meia levantada atrás Moda isso aqui embaixo Porque tem em plástico Aí você vai fazer o que? Né? Eu não vou mostrar aqui Se já está ligado Só eu pegar aqui, aí Coloca qualquer chavinha aqui Ou uma peça que vai ter aqui E coloca ele aqui em cima Por quê? Ele não fica aqui montado E a peça De plástico Né? Que é das entradas Não vai derreter Entendeu? Não vai derreter Aí você pega Coloca eles assim pessoal Ó Aqui, aí Esse vídeo fica um pouco cumprido Mas vai ensinar você A assistir o vídeo direto Não é só assistir o vídeo E abrir a mão não E dê um like Inscreva no meu canal aí Que sempre eu passo É... Novidade pra vocês E pra crescer o meu canal Aí eu fiz o que? Eu botei essa chave de feno aqui Você pode botar outra Outra peça aqui Aí É melhor você botar até aqui Eu já tenho experiência Eu botei até aqui Mas você bota uma daqui Ela chega até aqui Aí você vai pegar a placa Vai ligar Essa parede Vai ligar ela A choscaria A assadeira de pão Entendeu? É... Deixa aqui em cima aí Agora você tem que tirar isso aqui Porque se ele ficar ligando Desligando Não vai dar vergonha não Ou você levar uma pessoa Que trabalhe Dá um vácuo Na extração de soda Dá um vácuo Com o vácuo E deixa lá Pra derreter E ressodar ela Mas o procedimento é isso aqui Aí você vai Deixa o tempo aí Pode botar sem medo galera Deixa lá mesmo Quando você vê o negócio lá Como tá torrando Meio queimando Não ligue não Deixa lá Aí quando você vê Aí quando você pegar ela Vou dar um exemplo Aqui aí Aí você já fica bem quente lá Uns 10 minutos Deixa lá 15 minutos Se quiser 20 minutos Deixa lá Aí você pega Vamos daqui É a peça Aí você chega na parte verde dela Dá um topinho Pra ver se tá bem quente mesmo aqui Cuidado pra não mexer A parte de baixo Porque a parte de baixo Tem por causa de capacitores Isso aí Tudo é capacitório Aí você pega aqui Assim devagarzinho Aí topa Aí você Tá bem quente mesmo Quando tiver bem quente mesmo Aí desliga E deixa ele lá Deixa ele lá Galera Por incrível que pareça Esse aparelho eu comprei No OLX O cara me vendeu por 100 reais Eu achei estranho Fui lá buscar Na hora que eu coloquei Ele deu uma vida Mas depois começou esse negócio De só Ressaltando sozinho Ressaltando Ressaltando sozinho Dando resete sozinho E voltando de novo E a luz verdinha Ficava a ver Depois caía O sinal da internet Aí depois Ficava a laranja Entrava e caía Agora segurou Olha aqui Galera Eu já tô nele Eu nem configurei ele ainda Entendeu? Eu nem configurei Nem configurei ele ainda Deixa eu botar aqui A senha Porque Entendeu? Olha aí galera Tá dando errado Porque eu não vou configurar ele ainda Aí já mandei meu filho Testar na internet Via o file Tá funcionando Ele tá tudo certinho E eu tinha até Eu fiz até a atualização dele Pra nova versão Entendeu? Eu fiz a atualização dela Pra nova versão Aí É Cadê aqui galera? Aqui aí A atualização foi o ar Então aqui aí Isso aqui eu fiz a nova Que tem lá a nova Já eu fiz Eu não sei Graças a Deus Que não deu bug Na hora da atualização Porque ele tá funcionando ainda Aí depois Ele começou a dar defeito Entendeu? Dá defeito Dando efeito Dando efeito Esse aparelho Eu falei Vou deixar aí Vou deixar pra carcaça Não vou usar ele mesmo Porque a minha internet É fibra ótica E eu mudei pra 100 mega E ele é pra 100 mega Aí aqui é da Da minha operadora Da internet Mas eu não gosto muito De ficar mexendo com Configuração Desse roteador Da internet deles Porque ele vem com A configuração de fábrica Na hora que eu der o reset Ele volta pra figuração Não é do roteador De lá do servidor E eu não gosto De ficar mexendo nele Aí eu comprei ele Aí eu tava usando ele Eu tirei Ele só tava usando Nesse daqui Eu queria só ficar Com esse aqui O meu Até eu comprei Pra você ver Que é o mesmo Ó Tá vendo? O mesmo tá aí Aí acontece o que? Que Se você tiver Com um roteador Desse aí Ou pode ser Com outros Com qualquer roteador É Resatando Dando reset Pode ser os capacitores Ou pode ser Aqui Só com uma Com uma solda fria Nesse componente Nesse componente aqui Do CI De comando dele Porque aqui É o Wi-Fi dele Aqui é a memória Aqui é o banco de dados Dele aqui Tudo aqui O comando Que vem de lá pra cá Alguma coisa Tá acontecendo galera Primeiro eu fiz Antes disso galera Eu fiz o que? Lavei ele todinho Com água E detergente Lavei ele todinho Tcham Lavei mesmo Passa o pincel Cuidado pra não Quebrar Passei o pincel Nele todinho Lavei todinho Mesmo na pia Aí depois Fui no que? Botei ele aqui Ele mesmo Seca sozinho Começou o pau lá Estralar lá E deixei lá galera Deixei lá E trabalhando Lá Né? Ressodando Isso é Rebalho de pobre Né? Como você não tem A sua Não tem peça De trabalho Adequado Você tem que Fazer qualquer coisa Né? É como você ir pro mato Caça Não tem o cachorro Caça com o gato Então tá aí Minha dica Esse roteador aí Se ele tiver Só Reiniciando E ainda mais Ele reiniciava Ele estava ressaltando Sozinho Ressaltando direto 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 Primeiro Olhe os capacitores Se fosse os capacitores Melhor ainda Se não fosse os capacitores Tá aqui aí Tá aqui Eu não sei Por que tá acontecendo Se tá esquentando demais Eu vou botar o dedo aqui Aí Nada aí Nada aí De boa Eu não sei se O cara deu queda nele Derrubou Eu simplesmente Eu comprei ele No LX Por cem reais Né? Graças a Deus Lucrei Ele estava aqui Guardado aí Dois meses Eu testei Fiz nada 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 E nada Fiz o primeiro vácuo Não deu certo Hoje eu peguei Cabeça fria Lavei ele E fiz esse procedimento Que eu passei pra vocês Então Boteador Acê 1200 Ressaltando Sozinho Sozinho Agora assim Ele só receta Se você tirar esse cabo aqui Que vem Que entra na lã O cabo azul Ele fica de boa Ele fica de boa Com as três luzes acesas Viu Com as três luzes acesas Ele fica com as três luzes acesas A Aça daqui Não acende não Só acende Quando você conecta ele Esse daqui Que está indicando Porque ele já tem Um cabo de rede Conectado nele Aqui No meu PC Entendeu Aí acontece o que Ele Estava ressaltando pessoal Quando colocava Ele dava o sinal A laranja Entrava a internet Não dava nem um segundo Ele começava de novo Começava a fisicar de novo Como eu estava ligando Ele na tomada de novo E aí Eu já estava já Descartando esse aparelho Mas hoje eu peguei Rapaz Vou ver se eu recupero Esse aparelho de novo Recupero um desse aqui Bom Aqui agora Vou testar agora galera A velocidade da rede dele Vamos ver a velocidade da rede aqui Se ele está batendo certinho Aqui Vamos lá Aqui é assim galera Galera Se inscreve no canal aí Dê um joinha Dê um gostei Me ajuda aí Meu canal crescer aí Tem vários vídeos aí Ensinando vocês aí Aí pessoal Um bocado de valorização Só tem valorização E a pessoa tem preguiça De Me dar um joinha Um gostei aí galera Um gostei aí Um joinha Minha internet aí De 100 mega Está batendo certinho aí 100 mega Já dá Um joinha aí galera Que ajuda o meu canal Crescer galera Vamos lá Ajuda o meu canal aí Expandir aí O piloto aí Está batendo na faixa de De 57 55 56 Está certo aqui O roteador trabalhando No bruto No bruto aqui No bruto Esse roteador é bom Não é ruim não Entendeu? Aqui galera Aí Bateu certinho na minha internet Aqui Meu plano é 100 mega Mas está batendo Mas está batendo 104 Que ele libera Um pouquinho lá Está batendo certinho Todo mundo usando A minha rede Minha mulher está assistindo A minha rede Meus filhos estão jogando lá Então Gente Conectado no meu Fai E está tudo aqui Funcionando de boa Está entendendo? Dê um gostei aí Um joinha Inscreva no meu canal Que eu estou lançando Conteúdo novo aí Veja aí meus conteúdos aí Entendeu? Ajuda o meu canal A crescer aí Por favor Quanto mais pessoas Que entram no meu canal aí Ajuda o meu canal aí Aqui é ele Aqui A dica Está tudo certinho Tem pessoas Que vai pulando o vídeo Galera Não pula o vídeo não Assiste o vídeo De um tudinho Eu Explicando Como é Entendeu? Pega ele Tira daqui Roteador reiniciando Só dando reset Olha os capacitors Troca os capacitors Se não resolver nada Você faça isso que eu fiz Tira ele É difícil Você encaixa ele aqui Tira dois parafusos de baixo Depois você vai forçando devagarzinho Aqui Tira ele Entendeu? Aí leva para aqui Cheio de uxeira Aqui Esse aqui é o meu Já manguei tudo Já tirei tudo Tirei a parte de cima Tirei aqui Até mostrar a temperatura Quando a temperatura bate Desliga Eu tirei Para ele ficar meio quente mesmo É um abracinho galera Recupera todas as placas aqui De televisão De PC Eu coloco aqui a GVA Aqui Recuperando a GVA Eu coloco aqui em cima Na GVA Aqui Tinha um esquentamento Ele dá rebalho E volta Entendeu? Pronto E seguidamente Eu esqueci de dar um macete para vocês Quando ele estiver bem quente mesmo Bem quente mesmo Bem quente mesmo Aí você vem devagarzinho Com o negócio aqui em cima Para não mexer ele Aperta ele aqui em cima Demora um pouquinho Apertando para baixo Devagarzinho Depois solta Para não balançar nada Não deixa a placa mexer não Porque Ela está toda A soda está toda mole É capaz de você perder componente Você vem nesse daqui também Ó Clica em cima Devagarzinho Sem mexer ela Dá um tempinho Depois você vem aqui Na memória Aperta em cima também Um pouquinho Deixa lá Deixa ela lá Você desliga Deixa ele resfriar Em cima dele Não tem ele daqui não Aí deixa ela aí Resfriar Vai voltar Eu quero ver pessoas aí Que estão com esses aparelhos aí Entendeu Dando esse problema de reset Resetando direto Resetando direto Resetando direto Faça o primeiro teste Nos capacitores Se não tiver É Que eu não amo Sucesso Faça esse procedimento aí Que eu passei Eu quero ver os comentários aí Se deram certo Valeu aí Se inscreva no meu canal Dê um joinha Compartilhe esse vídeo aí Pra galera Pro tubo aí Vê que eu estou Transmitindo aí Que eu não amo Conteúdos É Que as pessoas gostem Valeu mesmo Um abraço aí Do Sinal Digital Fui